A FURB e a Prefeitura de Blumenau assinaram na última quarta-feira, por meio da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade, um convênio para a implementação de três cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos no município. O convênio é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. O projeto Ações Integradas de Economia Solidária para o Desenvolvimento Local, visando a superação da extrema pobreza no município, vai beneficiar cerca de 250 famílias com extrema necessidade e permitir a dignidade para estas pessoas com trabalho e salário e capacitando pelo menos 120 catadores na cidade. Além disso, com a viabilização destas novas cooperativas, a Prefeitura pretende fazer com que Blumenau atinja a meta de reciclar 20% do lixo total recolhido na cidade, conforme é previsto em lei. Legenda Adriana Zanotto